Na região central de Mendes Pimentel, duas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas em um único dia, né? Em um dos registros, um homem de 28 anos foi preso com três pés de maconha em casa. A Vivian Dias vai contar detalhes pra gente aqui, Vivian, por favor. Pois é, Nico, olha só, os policiais chegaram até esse suspeito durante um patrulhamento de rotina, viu? Depois de buscas pessoais, foram encontrados próximo a esse rapaz de 28 anos, uma pedra de craque. Ele confessou ter comprado esse material de um idoso de 62 anos. Na casa desse suspeito de 28 anos, a polícia também encontrou três pés de maconha, 46 buchas semelhantes à mesma substância e dinheiro. Todo esse material foi apreendido e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. E o Nico, volto com você. É, tá aí, tudo em um único dia, Mendes Pimentel. Obrigado, Vivian Dias, daqui a pouquinho ela volta.